Uma conjunção planetária ocorre quando dois ou mais planetas aparecem próximos uns dos outros no céu. Essa proximidade dos planetas são eventos que para astronomia e astrologia são comemorados, pois permitem que vários planetas estejam ao mesmo tempo no céu visível. Agora uma dessas raras conjunções vai acontecer e poderá ser vista a olho nu. Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber como ver essa conjunção, fica no vídeo até o final e já deixe aquele like para ajudar o canal. E agora você pode participar dos grupos de Telegram. É só procurar o Segredo de Tudo e deixar a sua opinião ou sugestão por lá. Dito isso, bora que é outra notícia astronômica. O mês de abril está sendo um verdadeiro prato cheio para quem se interessa pelo espaço. A maior e mais brilhante superlua do ano. Uma missão para a ISS. Uma chuva de meteoros. A aparição mais espetacular de Vênus durante o ano. E essa conjunção épica são motivos mais do que suficientes para não tirar os olhos do céu em abril. Essas conjunções são raras, mas não são únicas. Contudo, oferecem uma excelente oportunidade para aprender como são os planetas e como encontrá-los com um telescópio ou um binóculo. Além de ser uma ótima oportunidade para vê-los todos de uma única vez. O que deixa os astrônomos e astrólogos de prontidão. E essa está sendo uma conjunção imperdível. Afinal, não é sempre que podemos ver os planetas alinhados. Assim, os planetas estão se preparando para uma conjunção épica. Onde poderemos ver Júpiter, Vênus, Marte, Saturno e Mercúrio. Todos em uma linha quase reta no céu. Contudo, vale ressaltar que Mercúrio vai estar junto nessa linha. Mas como estará já de dia, poderemos não conseguir ver. Em contrapartida, segundo os astrônomos, o melhor dia para ver esse fenômeno é 23 de abril. Quando nossa lua entrará na jogada. Ficando também alinhada. Mas calma, se você perder algum dos dias, essa conjunção vai durante quase todo o mês de abril, maio e junho. Claro que não da mesma forma. E tudo começa no domingo de Páscoa, dia 17 de abril. Bem, e para ver esse fenômeno raro, você vai ter que ficar acordado até a madrugada. Por volta das 4 e meia da manhã, já poderemos ver Saturno, Marte, Vênus e Júpiter. A leste, formando uma linha quase reta no céu. E às 7 e 40 da manhã, Mercúrio entra na jogada. Infelizmente, nossa estrela, o Sol, vai participar e atrapalhar a visualização. Contudo, segundo os astrônomos, o ápice desse alinhamento está previsto para 17 de junho, quando a Lua vai se alinhar bem pertinho dos planetas e proporcionar um belo espetáculo. E não tem como errar. Os planetas estarão à direita da Lua, ao leste, cerca de uma hora antes do Sol nascer. E para ter certeza que você está olhando para um planeta e não para uma estrela, procure uma luz constante, pois as estrelas piscam com frequência e os planetas não. Além disso, eles estarão na seguinte sequência, da esquerda para a direita, Saturno, Marte, Vênus e Júpiter, sendo esse último mais próximo do horizonte. E você, o que acha disso? Vai querer ver essa conjunção? Bom, você gosta de assuntos astronômicos? Você sabia que antigamente astronomia e astrologia eram a mesma coisa? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! Tchau! 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 Tchau!